Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobótico Brasileiro. Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 20h em vídeo estreia. Então ativa o sininho pra não perder. Bom, pro vídeo de hoje vamos trazer o Nether Zig Zag. Não sei se vocês perceberam, tá? O Nether, ele está com um bug. E sim, não é hack, tá gente? Eu já vi muita gente falando que era hack. Eu também achava que era hack, mas não é hack. É um bug no Nether. Como que funciona esse bug? Toda vez que eu dou habilidade, pode ver. Pra mim, tá normal, tá? Pra mim, o dash dele está super normal. Porém, pra quem tá me vendo, no caso os inimigos, outros aliados, o que o meu Nether tá fazendo? Ele tá dando um dash pra trás e um dash pra frente. Em uma habilidade só, tá? No caso, ele tá fazendo Zig Zag, ao invés de só dar um dash pra frente. Pra mim, aqui que tô jogando, tá normal. Mas pra quem tá me vendo, eu tô fazendo Zig Zag. E isso tá acontecendo com todos os Nether, tá? Antes, era só alguns. Onde que eu pensei, ah, deve ser hack, porque o meu não tá fazendo isso. Da gente, depois da atualização que teve, todos começaram a fazer esse Zig Zag. Então, pra vocês que tinham essa dúvida, né? Se o Nether era hack ou era bug, então era bug, tá? Agora, todo mundo tá fazendo isso. E pro vídeo de hoje, a gente vai tá sorteando cinco armas Veiron. Arma alfa de Titã, tá? Como que você vai fazer pra poder participar? É, vocês vão ver que a gameplay ficou diferente de fundo, tá, gente? É porque eu tô no TESERV, tá? Mas meu jogo caiu. Então, eu tive que abrir outro jogo pra poder gravar de novo, tá? E essa semana, eles atualizaram as armas de estaca, sabe? As armas consideradas branca. As armas que parecem uma língua de sogra. Que eu zoei no vídeo passado. Eu falei pra vocês, né? Se eles não mexessem, ia flopar. Se não mexessem nas armas, ia flopar. E mexeram, só que agora ela ficou forte até demais. Eu falei que essa arma iria ter que vir quebrada pra compensar a distância, né? Porque você precisa se expor muito pra poder atingir os inimigos com essas armas de estaca. Então, batata. Mexeram e agora mexeram demais. Vamos colocar assim, né? Lembrando, pessoal. Pra você concorrer à arma Veiron, que é do sorteio desse vídeo. O que você vai precisar fazer? Vai precisar deixar aqui nos comentários a sua ideia, tá? A sua ideia de jogador. Sua plataforma que você joga, tá? Se você joga na Steam, no Android. E também precisa estar presente no nosso Discord, tá? Pra quem não sabe, o canal tem o Discord agora, tá? Meu e do Leandro Game. Então, pra concorrer ao sorteio de uma Veiron aqui no canal, você precisa estar no nosso Discord. Lembrando que os vencedores eu vou postar no Discord, tá, gente? Os vencedores eu vou estar postando no Discord. Lá pra segunda ou terça-feira, eu posto os vencedores lá. Então, entre no Discord pra saber se você ganhou. Certo? E vamos testar essas armas aqui agora, né? Semana passada, elas estavam literalmente podres, né? Eu falei que se eles não mexessem, essas armas iriam flopar. E eles mexeram. Só que agora deixaram fortes demais. Eu vou mostrar aqui pra vocês a gameplay. Lembrando, tá? Essas armas eram de 100 metros. Eles aumentaram pra 150 metros. E quase triplicaram o dano de ataque dela. Aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Ele nem tá me vendo, ó. Já tá tomando uma estacada pro figo, ó. Ó, eu vou levar ele de valo. Mais uma estacada. Toma. Beleza. Ele nem me viu. E só ficou ali levando dano e nem me viu. Aqui o luxador, ó. Outra coisa também, contra titã. Essa arma não estava causando dano contra titã. Tava fazendo cosquinha. Eu até mencionei no vídeo passado. Mas agora sim, essa arma tá bem forte. Até contra titã, tá? Até contra titã. Eu achei ela bem forte. Aqui a gente... Ih, o luxador recuou um pouco, né? Então não vai dar pra gente alcançar. Eles aumentaram a distância pra 150 metros. Eu não sei se eles podem aumentar pra 200. Apesar que... Eu não sei se é bug, mas a arma... Essa arma aqui tá pegando 200 metros. Não tá pegando 150. Ela tá alcançando a 200 metros. Eu não sei se é bug. Ou se eles deixaram pra ver como que vai se sair, né? A gameplay e o feedback do pessoal. Daí eu não sei se eles pretendem aumentar pra 200. Definidamente, né? Ou se vão deixar... É 150. Agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o efetivo dessas armas contra titã, tá? Quer ver? Tem dois titãs aqui. Eu vou tentar pegar esse luxador que já tá nas últimas mesmo, ó. Vou dar uma... Ai, ele fugiu. Vou tentar pegar o charangue, então. Ó, eu vou dar umas estacadas nele, ó. Pode ver que a gente... Como aumentou... Olha lá, matei. Beleza. Agora sim, essas armas estão boas contra o titã também, tá? Ali o Leandro veio aqui matar com... Ele tá usando estaca também. Só que no Angler... Ele vai levar todo mundo, praticamente, ó. Ele levou praticamente quase o time inteiro. Só de Angler com as novas armas. Aqui o Angler, aqui, ó. Ele não usou habilidade e acabou indo de vala. Show de bola. Essas armas estão muito fortes pra poder ruxar, tá? Contra titã. Está sendo bem efetivo, tá? Lembrando que essas armas... São armas brancas. Elas ultrapassam a defesa. No caso, defesa não. Escudo. Elas atravessam escudo. Agora, eu só não sei se é escura a Aegis ou escudo roxo também, tá? Eu ainda não testei o... Se ela atravessa escudo roxo. Mas, por enquanto, só testei no amarelo. Por isso, eu não consigo falar se... Como que vai ser, né? Caramba, ó. Uma estacada já foi pra vala. Você viu o tanto de vida que aquele emoji perdeu? Nossa, essa arma vai ser muito chata. Vai ser muito chata. Porém, né? O inimigo vai precisar se expor muito se ele quiser chegar bem perto pra poder usar essa arma. Então, o counter dessas armas vai ser qualquer outra arma de longo alcance, né? De 500, 600 metros. Mas deixa aqui nos comentários, pessoal. O que vocês acharam dessa arma? Tá bem forte? Tá bem fraca? Você acha que eles vão bufar mais ainda? Ou tá bom agora, né? Ou tá bom, né? Porque não pode ser muito fraca, senão flopa. Não pode ser muito forte, senão quebra. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ou a próxima live. E falou! Falou!